Fala galerinha linda do meu coração, tudo beleza com vocês? Aqui quem está falando é a Alexandra, mãe da Isadora Gonçalves ou como vocês preferirem, pode ser Tia Lê, Tia Produção, Production, Mamãe Comédia como vocês acharem melhor, mais fofo e mais legal Galera, eu estou na frente da casa da Isadora Gonçalves aqui porque eu vim mostrar para vocês como ficou a loja de casas do PKXD Essas novidades a gente contou em primeira mão em uma live aqui no canal Mas se você perdeu a live, eu estou aqui para poder mostrar para vocês como ficou mais dinâmica e mais interativa Bom, bora lá para a frente da casa da Isadora Vou clicar aqui nessa casinha, como se eu fosse comprar Aqui já me abriu algumas casas disponíveis Mas eu vou clicar aqui nesse cantinho onde tem a casa com o dinheirinho, o cifrãozinho Vou clicar aqui Abriu a loja, gente Olha só como é que ela ficou maior Mais bem distribuída Aqui vem os nomes das casas Embaixo vem um Vzinho verde Se eu já tenho essas casas No caso, a Isadora, né? Ela já tem a Casa Iglu, Casa Container, Casa Loft Casa Aranha, Casa T Casa Feijão ainda não possui Aí quando não tem, gente, vem o precinho aqui embaixo Casa na árvore também não Casa balada não E Casa Foguete não Então, esses são os preços das casas Quando você não tem ela, que não tem esse Vzinho, vai ter o preço Então, ficou muito mais dinâmico, gente E aí, se eu quiser comprar Vamos supor que eu quero comprar Deixa eu ver aqui A Casa Feijão Vou clicar nela Antes de eu comprar Olha como é que ficou as informações aqui no canto direito Aqui vem a quantidade de pisos que ela tem Ela possui dois pisos Quantidade de cômodos Ela possui quatro cômodos O espaço do terreno Ela ocupa um terreno E o limite de móveis É a quantidade de móveis que cabe nela Cabe até 150 móveis E aqui, se eu quiser fazer uma visita antes de comprá-la Eu posso, gente Olha só que fenomenal Tá vendo o meu canto esquerdo aqui, inferior Tem um robozinho Tá escrito aqui Visita Guiada Eu vou clicar aqui Olha, gente Que coisa mais perfeita O PKXD agora Ele disponibilizou uma visita Às casas que você ainda não possui Que você tem interesse de comprar Por exemplo Essa casa a Isadora não tem Mas ela pode entrar Pra ver como é a casa Olha que bacana Vai num cômodo Vai no outro Verifica Ela já pode já pensar O que que eu vou colocar aqui Porque ela viu o tamanho de cada cômodo Ela já pode elaborar, né O quais móveis vai colocar O que que vai fazer ali Se vai ser quarto Se vai ser cozinha Se vai ser sala Se vai ser uma balada E esse andar aqui, ó Tá vendo? Ela é bem menor, né? Então assim, vai ajudar menos trabalho Pra você decorar Mas é muito legal E se puder ter todas Com certeza É mais legal ainda Tá vendo, gente? Aí a visão aqui de cima Então você pode fazer uma visita Na casa Antes de você adquirir lá Olha que top PKXD sempre inovando Sempre trazendo novidades Sempre modernizando, né? Vou clicar aqui na setinha Pra voltar E aí se eu tiver interesse Se eu tiver gostado Eu posso fazer a compra Dessa casa Tá vendo, gente? Olha, então a loja das casas Ficou dessa forma Muito mais dinâmica Muito mais interativa Toda atualização PKXD Arrasa Faz inovações Assim, super modernas A galera entrou aqui em peso Tá lotadaço Agora o servidor desadora A casa dela aqui Tá cheia Tem uma pessoa aqui Deixa eu fazer uma dancinha A pessoa tá fazendo uma selfie Toda vez que alguém quiser fazer fotinha A gente para A gente dá atenção A gente faz coraçãozinho, entendeu? A gente contribui Para que a foto saia bacana, gente Porque todo mundo Quer registrar uma foto bacana Inclusive a gente já mostrou aí Como ficou a rede social, tá? Do PKXD Se você ainda não viu Clica aí no vídeo Vai estar aqui nos cards finais Na tela final E procura no canal Faz uma maratona aí Porque tem muitos vídeos Bacanérrimos aí Para vocês assistirem Tá bom, gente? Não se esqueça de deixar Um joinha para a gente Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Isadora Gonçalves Não se esqueça de compartilhar Para os seus amigos Para os seus parentes Para a família Para as redes sociais de vocês Chama a galera Para se inscrever no canal Isadora Gonçalves Porque vale muito, muito a pena E logicamente Deixa aquele sininho Fofinho ativado aí Na opção todas Para vocês não perderem Nenhuma novidade Nenhum vídeo novo Nadinha, nadinha Tá bom, gente? Um beijito para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau